Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Adalberto Pio Solto Nasceu em 5 de maio de 1884, em Rosário, Rio Grande do Sul. Desencarnou em 22 de agosto de 1949, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No Anuário Espírita, 1984, Antônio de Souza Lucena nos conta que o doutor Adalberto Pio Solto formou-se em Direito, exerceu a profissão e, como advogado, atuou em várias cidades do interior. Ocupou várias funções no governo, dando efetiva contribuição. Foi promotor público em livramento, delegado de polícia em Flores da Cunha e Encantado. Cidadão íntrigo e administrador competente, doutor Adalberto Pio Solto foi prefeito municipal em Nova Trento, Hoje, Flores da Cunha, de 18 de dezembro de 1930 a 2 de agosto de 1932. Nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Coronel Interventor Federal no Estado, o doutor Adalberto Pio Solto exerceu o cargo de prefeito de Encantado, de 1938 a 1944. Por fim, foi juiz de Direito da 2ª Vara Comercial de Porto Alegre, cargo que exerceu por vários anos. Doutor Adalberto Pio Solto teve vida marcante em outros setores, onde se salientou com os valores de sua alma educada em princípios cristãos. Muito jovem abraçou a doutrina espírita, ingressando em suas fileiras e assumindo de imediato várias tarefas, postos de destaque onde sempre demonstrou intenso dinamismo. Doutor Adalberto Pio Solto foi um grande orador, de palavras simples, de fácil compreensão para todas as classes de frequentadores às reuniões e à altura de qualquer mentalidade. Sempre esteve a serviço da boa causa, pregando o Espiritismo à luz da codificação. As suas palestras atraíam verdadeiras multidões, não só por sua eloquência, mas também pelos ensinamentos doutrinários e evangélicos, pregonizados pelo brilhante tribuno. A doutora Adalberto Pio Solto exerceu diversos cargos em entidades espíritas do interior e da capital gaúcha, sendo que, em Porto Alegre, foi membro de diretorias de diversas sociedades, como União Espírita Porto Alegrense, Instituto Espírita Dias da Cruz, Hospital Espírita de Porto Alegre, Sociedade Espírita Alain Kardec, entre outras, tendo sido também presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Doutor Adalberto Pio Solto Dedicou-se também à divulgação do Espiritismo, através de jornais, revistas e estações de rádio. Dias antes de regressar à espiritualidade, esteve na Hora Espírita Radiofônica, patrocinada pela Federação, em cuja entrevista externou seu entusiasmo pela doutrina, considerando que o Espírito é luz para nossas almas. E matava ele. Essa doutrina é o próprio Cristo convivendo conosco. Ouça quem tiver de ouvir, veja quem tiver olhos de ver. Pelo seu grande amor à doutrina, Doutor Adalberto deu exemplos que não podem ser traduzidos em palavras. Alentado na fé raciocinada, sem qualquer sombra de fanatismo, fez-se verdadeiro discípulo do Cristo, pregando e exemplificando em favor de um mundo melhor. Por tudo isso, pela sua vida, Doutor Adalberto Pirsolto está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Doutor Adalberto Pirsolto está no Limear das Estrelas.